Quando em cativeiro anunciavam em Sião Os teus sacerdotes plantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em batalha te ajudou Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará